E aí pessoal, eu resolvi assistir esse filme que muitos falavam ser muito perturbador e como é de uma história real e uma história que na verdade se repetiu muitas vezes lá na Alemanha desde então, eu resolvi assistir né, vamos ver o que que é, se dá realmente nojo, se é perturbador e é o canibal de 2006. Esse crime foi lá, ocorrido na Alemanha em 2001 e foi feito pelo, aí eu anotei algumas coisas aqui, vou ter que ler para vocês, pelo Armin Mayes, deve-se falar assim né, e que na metade de janeiro de 2020, provavelmente esse cara pegou e ele tá condenado né, ele foi condenado a só oito anos e meio de prisão por causa desse canibalismo que ele cometeu, já que lá na Alemanha não tem uma pena muito grande para isso se a pessoa se voluntariar para isso e né, muito bizarro. Mas enfim, ele achou um absurdo ver que estavam fazendo filmes sobre ele e ridicularizando esse caso que aconteceu com ele porque na verdade foi um voluntário, foi uma coisa mútua e que ele achou assim um absurdo as pessoas rindo e satirizando assim o que ele tinha feito e até piorando o que ele tinha feito, se isso é possível né. Enfim, ele até tinha ganhado o primeiro, aí primeira instância lá né, mas aí o diretor conseguiu e fez o filme e postou o filme para todo mundo e é o primeiro filme do diretor de Melancholy de L'Engle, que é um filme que eu quero ver também, só que ele tem três horas e dizem ser bem perturbador, tem o mesmo protagonista que tem aqui, ali, então eu vou assistir esse filme e vou trazer para vocês, não se preocupem. Mas enfim, ele é o mesmo diretor, eu só achei em inglês ou alemão, difícil de ser achado com legenda, tá gente, então, mas também não faz diferença, se tu entende um pouquinho de inglês, tu já vai entender porque esse filme tem no máximo os dois diálogos, é uma coisa assim muito diferente, então né, esse diretor, o Mariam Doura, ele é muito estranho, mas os outros filmes devem ser ainda piores de estranhos, né, enfim, ele, esse cara né, na vida real, antes de começar a falar do filme, que eu quero na verdade contar todo o filme para vocês, porque eu acredito que muitos aqui querem saber sobre o filme, mas não vão ter coragem ou não conseguirão, né, assistir, porque realmente foi bem difícil, eu nem sei como que eu achei, eu sei tanto na internet que achei, mas é bem complicado de conseguir, e aí, que esse filme estava proibido na Alemanha, né, e aí voltou agora, então eu vou falar um pouquinho do caso que eu estava pesquisando antes, esse cara, ele admitiu ter matado o Bern Düringen, Bruns, e comido pelo menos 20 quilos da carne do falecido, mas em sua defesa, ele alega consentimento, um vídeo que o assassino fez no momento do crime, mostra que Brands autorizou, e na lei alemã, essa espécie de homicídio com sentido, dá no máximo 5 anos de prisão, exatamente, só que a questão é que ocorreu isso aqui em 2001, mas em 2015, um policial também foi acusado lá na Alemanha de ter feito canibalismo, e em 2020, eu não sei se vocês se lembram, mas um cara, só que esse não foi consentido, né, mas ele sequestrou e canibalizou o corpo do homem que ele sequestrou, e ele ainda disse na entrevista que ele se inspirou nesse caso de 2015 e nesse caso de 2001, e ficou citando frases desse Armin, então, isso mostra, assim, que é bem perigoso, né, de deixar impune alguns certos crimes, assim, e também deixar leis como essa que permitem que a pessoa faça ali o fetiche dela, por mais bizarro que seja, né, então, eu vou começar agora a falar do filme, eu vou contar com todos os spoilers, eu vou literalmente contar todo o filme, então, quem quiser assistir, eu indico que daqui a um minuto pra frente, pare de assistir o vídeo, porque eu agora, eu vou contar só o comecinho, então, não tem problema, mas o final, vocês não vão poder assistir. Enfim, esse cara, o filme inteiro, assim, eles são retratados só como o homem, o canibal e o homem, não tem personagens, é só os dois, basicamente, o tempo inteiro, e esse personagem canibal, ele fica sempre aparecendo, assim, vendo vídeos pornôs estranhos demais, que são tipo snuff vídeos, sabe, de morte, ou olhando carne a um boi, porque eu acho que ele queria aprender, esse tipo de coisa, assim, que ele fica olhando e fica nos mostrando. Aí, no começo do filme, a gente já tem uma ideia que ele tá se correspondendo com alguém, falando sobre essas coisas, coisas, assim, de fetiches bizarros, ah, você gostaria que eu comece você, na forma literal, né, então, assim, coisas assim, umas conversas bem obscuras, enquanto ele tá trabalhando, que tu vê, assim, que é uma pessoa normal lá, trabalhando, tendo a vida dele. Só que aí, esse filme, no começo, e na verdade, o filme inteiro é mais ou menos assim, mas no começo, eu pensei, meu Deus, não vai dar pra assistir esse filme, porque a parte mais esquisita do filme, eu, se eu posso dizer que tem uma parte mais esquisita, é uma música que fica tocando o tempo todo, assim, uma música, tipo, uma música clássica, como se fosse tudo uma coisa bonitinha que tá acontecendo, sabe, e isso irrita demais. Então, eu não sei dizer o que que irrita mais, mas isso irrita muito. E aí, as coisas não acontecem, sabe, e aí aquilo fica te martirizando ali, aonde que vai acontecer, quando que vai acontecer, com quem que vai acontecer, enfim. Aí, ele acha um cara, né, e marca de sair com um cara, a gente descobre que é tipo um gay enrustido, então, eles estão ali pensando em ter alguma coisa também, fora o canibalismo. O cara, no filme, aceita, sim, e ele tem aquele fetiche tanto quanto o outro, dá pra notar que ele tem, ele até, nas cenas, parece pior do que o próprio canibal, é uma coisa muito estranha. E começam, assim, umas cenas bizarríssimas, de como se fossem dois amantes antigos, há umas gêmeas que se reencontraram, sabe, e aí eles começam em cenas ali sexuais, e ficam se beijando e se esfregando, e aí aparecem umas coisas assim, só que aquela musiquinha tocando no fundo, sempre irritando, só que a imagem do filme, eu já não vi com muita qualidade, só que é bem difícil de enxergar, mesmo, eu acho, que em HD, porque é isso que quiseram fazer, né, tipo, assim, uma imagem meio desfocada, e aquilo te dá agonia, porque tu quer saber o que tá acontecendo, porque tu enxerga umas coisas e tu não sabe exatamente o que tá acontecendo ali, né. E aí eles falam duas palavras no meio do filme, basicamente, falam alguma coisa, não lembro bem o que que eles falaram, mas, tipo, se ele ia comer ele mesmo, né, e ficam falando ali sobre aquilo ali, mas só em palavras bem básicas mesmo. Então, eles começam a ter, literalmente, relações, e o que me deixou interessada nisso é que eu achei que quem ia querer ser o ativo da relação era o canibal, mas não, ele era, literalmente, o mais pacífico ali, passivo impossível, e eu achei isso muito estranho, porque eu tive a ideia, assim, que, bom, o canibal vai ser o que vai fazer uma violência no cara, né, vai ser o ativo da situação, vai querer cortar ele, vai querer fazer essas coisas, mas não. Então, isso é muito interessante também. Eu queria saber pelo lado da psicologia. E aí, tu vê, assim, a excitação dos dois. Esse filme e os personagens ali, os atores, são muito bons, porque eles conseguem, tipo, passar a excitação que eles estão naquele momento, parece uma coisa real, transparece, assim, que eles estão numa frenesia, esperando pra explodir. É uma coisa, assim, muito, muito louca. E, repentinamente, do nada, o cara não quer mais participar, o homem. Aí, eu pensei, bom, o canibal vai matar ele, vai fazer alguma coisa. Não, o canibal simplesmente leva ele pra estação de trem. Na estação de trem, o cara pega e fala pra ele, não, tu realmente, tu vai me comer? Tu vai me matar? Porque ele achou que o canibal não ia fazer, que ele tava com medo, porque ele realmente... Tem umas cenas, assim, que ele fica se jogando no chão, parece que tá com medo de fazer aquilo ali. E o cara se irrita, porque ele não quis matar ele. E aí, ele pergunta, na cara dura, assim, tu vai me comer? Tu vai me matar? Porque, senão, eu quero ir embora. E aí, eles voltam pra casa. Então, gente, é um filme louco demais. Aí, eles voltam pra casa. E os dois, de novo, continuam naquele frenesia, continuam naquele frenesia, e as coisas funcionam melhor, mas o canibal ainda tá um pouco assim, sabe? E aí, do nada, o cara, o homem, tá lá sentado. E aí, pede pro... Pro cara, pro canibal, né, dar uma olhadinha ali embaixo nele, quem sabe fazer uma relação oral pro YouTube não me cortar. E pra morder ele. Porque é isso que ia dar o tesão nele, morder. Então, o homem estava pedindo pro canibal fazer uma coisa assim, e o canibal estava com, assim, pena do cara de fazer isso. Mas, ele acaba fazendo, e começa a sair sangue, e a cena é muito real. Parece que realmente, sabe? Ele mordeu e saiu sangue. É uma coisa horripilante. Tudo bem. Passa-se isso. E o canibal, ele vira homem, digamos assim, e pensa, ok, agora eu vou realmente fazer aquilo que o cara veio pra eu fazer, sabe? Então, vai bater minha janela, desculpem. Tá com muito vento aqui hoje. E aí, o canibal coloca o homem lá numa mesa, ele toma uns remédios, toma umas coisas lá, umas cachaças pra amortecer aquilo ali que está por vir. E eu acho que nenhum homem consegue assistir esse filme e ficar ileso depois disso, sabe? Porque o canibal vai lá, corta o pênis do homem, normal, assim, sem injeção, sem nada, corta, coloca lá no chão, fica acariciando, e o homem, nisso, sofrendo, mas tendo uma excitação tremenda. Ele faz xixi depois de estar cortado e mostram a cena, saindo xixi, eu não sei como que fizeram aqueles efeitos, porque parece muito real. Sai xixi lá de dentro do buraquinho do canal da urina e corta a cena. E aí, tu pensa, meu Deus, e que corta a cena, o canibal vai pra cozinha, cozinhar o órgão do homem para os dois saborear, né? Mas, eles acabam achando muito ruim e gospe tudo no chão. Ok. Passado isso, ainda vivo o homem sem pênis. Eles ficam pensando naquele momento, ficam conversando e tudo é filmado, parece que está sendo filmado, e aí o canibal fica numa loucura, assim, se está pegando bem o ângulo e coisa e tal do que está acontecendo, mas eles ficam, assim, numa coisa, meu Deus, está acontecendo isso, nossa, sabe? Os dois ficam, assim, num amor, numa felicidade, que eles estão conseguindo fazer aquilo ali que eles queriam fazer. Depois disso, né, depois dessa deliciosa janta que eles odiaram, ele lê para o seu homem ali uma historinha enquanto coloca ele numa banheira, só que a banheira começa a sair, assim, sangue, né, um monte de sangue lá embaixo, dá uma hemorragia no cara, imagina uma ferida aberta, e ele acaba morrendo ali na banheira. Mas ele está lendo para ele, então, nossa, né, que casalzinho mais lindo, ele lendo para ele. Ok. Aí, se não bastasse isso, ele pega e pensa assim, bom, acho que eu vou fazer que nem aquele vídeo que eu assisti de como que eles carneiam um porco, por que que eu não faço isso? Então, ele leva o homem lá para a floresta, pendura ele como um porco, como um boi, pega um facão, abre toda a caixa torácica, fica tirando os órgãos um por um, e não pensem que eles cortam, eles mostram tudo, tudo. Por mais que a imagem seja um pouco borrada, estranha, eles mostram tudo que está acontecendo, e é uma coisa horrível. Eu fiquei enojada ali daquela cena, porque realmente parecia que ele estava carneando uma pessoa, e se não bastasse isso, ele enxerga ali o buraquinho que sobrou do homem, e fica tendo pensamentos e fazendo coisas ali com o buraquinho morto que sobra do homem. Então, é dojento, é muito bizarro, é terrível, e também é bem complicado de se assistir, ele decepa a cabeça ali, também aparece tudo, e guarda, reserva a cabeça num lugar, então é uma coisa assim, muito realista, que eu não sei, eu gostaria de saber que efeitos que utilizaram, porque eu muitas vezes achei que ele estava, sabe, até o, a bolsa escrotal do cara parecia muito real, então, achei muito estranho, e muito interessante, e também é um filme proibido para quem possa se impressionar, porque olha as coisas que acontecem nesse filme, né, então uma pessoa que é sensível não pode assistir, no máximo assista uma resenha, eu vou colocar algumas imagens aí durante o vídeo, mas nada muito pesado, né, e, então, o que que acontece, depois disso tudo que ele fez, ele faz um banquete maravilhoso para um rei comer, e faz uma mesa gigante com muitas coisas, e aí eu acho que faz a metade do homem já ali, coloca a cabeça do homem decepada na mesa para comer junto dele, né, e ele gosta muito de ver o vídeo que ele gravou, então, depois de comer, ele assiste o vídeo, pratica, né, uma automasturbação nele mesmo, e ele pensa assim, nossa, realizei o que eu queria, é praticamente isso, e depois ele pega e sai para trabalhar arrumado como se fosse um dia normal, assim, ele passou por tudo aquilo, mas é um dia normal e ele foi trabalhar, então, acho que aquilo tudo aconteceu numa noite, num dia, e eu fico imaginando, assim, que loucura que deve ter sido, porque o cara realmente parecia, eu não sei, né, eu não me aprofundei ali no caso para saber se tinha algum consentimento ou coisa assim, mas eu não duvido, e eu já tinha ouvido falar desse caso que um cara se voluntariou para, né, e, gente, isso é muito preocupante, imagina, sabe, que pessoa que consegue ter um fetiche desses de ser comida e, sabe, e passado por tudo isso e arrancado o membro ainda vivo, é muito estranho, né, muito estranho pensar que o ser humano é capaz disso, imagina o que tem na Deep Web, né, se esse filme nem tá na Deep Web, imagina o que tem lá, outra coisa que aparecia durante o filme eram umas minhocas e uns caramujos, umas lesmas, e eu ficava pensando o que será que aquilo ali tinha a ver, se era porque eram umas coisas nojentas, né, o que eles quiseram passar com aquilo ali, porque ficava aparecendo o tempo inteiro, enfim, queria contar esse filme aí para vocês, espero não ter sido muito repetitiva, muito chata, porque é difícil, né, imagina quase 20 minutos de vídeo eu contando só o vídeo para vocês, então, espero que tenha ficado legal de ser assistido e que se tiverem muita curiosidade assistam esse filme, mas se ficarem com o pé atrás não assistam, detalhe que eu estava jantando quando eu estava assistindo esse filme, então, foi pior ainda, e é isso aí, pessoal, qualquer coisa comentem aí para mim.